O Novo Testamento. Bíblia na linguagem de hoje. Mateus capítulo 25 Jesus disse, Naquele dia o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. Cinco eram sem juízo e cinco ajuizadas. As moças, sem juízo, pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu o grito, O noivo está chegando! Venham se encontrar com ele! Então, as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí, as moças, sem juízo, disseram às outras, Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças, sem juízo, saíram para comprar o óleo e, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As cinco moças, que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, 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 nos deixe entrar. O noivo respondeu, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo, Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus continuou, O reino do céu será como o homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomar em conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu quinhentas moedas de ouro. Ao segundo, deu duzentas. E ao terceiro, deu cem. Então, foi viajar. O empregado que tinha recebido quinhentas moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras quinhentas. Do mesmo modo, o que havia recebido duzentas moedas conseguiu outras duzentas. Mas o que tinha recebido cem moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido quinhentas moedas chegou e entregou mais quinhentas, dizendo, O senhor me deu quinhentas moedas. Veja, aqui estão mais quinhentas moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e, por isso, vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido duzentas moedas chegou e disse, O senhor me deu duzentas moedas. Veja, aqui estão mais duzentas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso, vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí, o empregado que havia recebido cem moedas chegou e disse, Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e, por isso, escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mal e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colhe onde não plantei e junta onde não semeei. Por isso, você deveria ter depositado meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois, virou-se para os outros empregados e disse, Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e, assim, terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali, ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo, Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês que são abençoados pelo meu pai. Venham, recebam o reino que o meu pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, Foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então perguntarão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou sede, Ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, Ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar, Uma destas pessoas mais humildes, Foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim. Portanto, estes irão para o castigo eterno, Mas os bons irão para a vida eterna.